Na semana que antecede o Carnaval, o Radar traz reportagens especiais com quatro escolas de samba do Grupo Especial de Porto Alegre. E na gênera musical dessa semana, a gente conhece o som e bate um papo com as bandas Quebra-Vala, Gabriel Romano Gonzalez e Francisco El Hombre. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. E também no site da TBR. E também no site da TBR.